Esse aí é a tropa dos fluxos, sucesso com a mulherada O baile tá lotadão, parecendo é um canelo O baile tá lotadão, parecendo é um canelo Tem cachorro e tem cadelo Tem cachorro e tem cadelo Tem cachorro e tem cadelo Parecendo é um canelo Botar, botar carrapeca nas piranhas da favela Botar, botar carrapeca nas piranhas da favela Botar, botar carrapeca nas piranhas da favela Beats, beats em sacana, beats em Mandela Beats, beats em sacana, beats em Mandela Pra tocar no paridão, pra tocar no paridão Vou zarrar essa piranhas da onda do velho Aê, joga assim, joga assim, joga assim, caralho Aê, joga com vontade, caralho Eu tá tacando jereca, vem tacando buzita Vem tacando jereca, vem tacando buzita Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa Vem tacando jereca, vem roçando buzita Tão tacando jereca, tô roçando buzita Tão tacando jereca, tô tacando buzita Aê, tá louca pra caralho Ela tá louca de cerveja Ela tá louca pra caralho Ela tá louca de cerveja Vem tacando jereca, vem tacando buzita Tão tacando jereca, vem tacando buzita Vai, joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa Vem tacando jereca, vem tacando buzita DJ Júlio que mandou General da produção General da produção General da produção O baile tá lotadão Parecendo é um canel O baile tá lotadão Parecendo é um canel Tem cachorro e tem pra dentro Tem cachorro e tem pra dentro Parecendo é um canel Botar, botar carrapeca nas piranha da favela Beats, beats em sacana, beats em Mandela Beats, beats em sacana, beats em Mandela Pra tocar no paridão, pra tocar no paridão Vou zoar essa piranha, da onda do velho Aê, joga assim, joga assim, joga assim, caralho Aê, joga com vontade, caralho Tão tacando jereca Vem tacando buzita Vem tacando jereca Vem tacando buzita Vai, caralho Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa Vem tacando jereca Vem roçando buzita Tão tacando jereca Tão roçando buzita Tão tacando jereca Tão tacando buzita Aê, tá louca pra caralho Ela tá louca de cerveja Ela tá louca pra caralho Ela tá louca de cerveja Vem tacando xereca Vem tacando buxita Vem tacando xereca Vem tacando buxita Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa Vem tacando xereca Vem tacando buxita DJ Júlio que mandou General da produção General da produção Essa é a tropa dos fluxos